O sol ainda vai alto, mas este meu amigo, Roberto Machado, quis despachar as coisas e foi o grande vencedor da segunda etapa do circuito S&T que se disputou aqui no Casinho de Chaves. Ele ontem queixou-se muito porque estava à frente, perdia. Estava à frente, perdia. E eu estava de trás e ganhaste. Então conta-me tudo. Como é que foi esta mesa final? O karma compensou alguma coisa? Tu é que sabes ganhar? Conta-me. Diz-me. Essa é a questão que tu mencionaste. É verdade que eu tinha alguns créditos, umas coelhadazinhas de ontem que foi compensado duas vezes. Tirando disso, acho que infelizmente a mesa final foi um hiper, com taxas todas bastante curtas e que alterou um bocado a estratégia de toda a gente e que complicou certas coisas que podias ou não podias fazer, por causa das taxas das pessoas. Ah, pronto. Tirando isso, acho que... Aproveitar ali as oportunidades, basicamente, que apareceram, não é? Com todos os coelhos que apareceram, com o jogo ou sem-jogo, tive alguma oportunidade de escolhos bastante divertidas. Mais ortodoxo, ou menos ortodoxo, não é? Pode ser. Não é por aí, aquela do 10-8, ou por ali toda uma dinâmica e algum conhecimento, não é? Sim, era a triângua de, se eu falhasse o coelho, não estava a falar com mais que as pessoas do outro. Depois tens o coelho de Realte, que te mete com mais ou menos 2 milhões de fichas, que parecia que ia acabar por decidir logo ali o torneio. Conta-me como é que tu acabas por fazer o coelho, que se calhar até não é tão complicado. Sim, sim. Aqui eu levei o Valete Eterno, que já foi no Edson, Valete Eterno com 2 paus. Ele se abetou, eu decidi voltar, opa, minha opção também de jogar em check-base, ele muitas vezes não vai acertar aquela bola, mas pronto, decidi voltar, vem o 8 e ele sai a liderar, faz parte do meu banjo, o 8, mesmo o Valete, ele vai ter dificuldades de jogar mais tipo, mais dama e coisas de genre. Na call? Ele joga em call, portanto a mão dele tem claramente showdown value, ou é um draw. dobra o terno, Valete 8, 8, terno, terno. Escondi 2 paus e o Valete. Eu chequei e ele aposta o que faz. Eu acho que menos vezes ele vai apostar um Valete melhor. As Valetes, o Valete, a Amas, etc. Porque há imensas vezes que eu vou jogar em check-base o meu 8, que eu estou a representar bastantes vezes essa mão. E o facto de dobrar o terno, também tira combinações que ele poderia ter, de trios, etc. Portanto, basicamente, isso já são todas essas mãos. A questão aqui é, se eu iria fazer call de Rei Alto e perder Paz Alto. Eu acho que isso não iria acontecer praticamente nunca, porque ele vai checar essa mão behind, porque tem mais do que showdown value. Não se quer não ter grandes aventuras. Não, chega perfeitamente. Eu posso ter Flastroge, posso ter 9-10, uma 10, ou whatever, que estava a inventar. E, portanto, eu acho que ela ali já só vai apostar-me aos piores que a minha, ou um 8, dificilmente um terno. Portanto, acho que a minha mão vai ser do bastantes vezes. Muito bem. Quando fizeste o call até, estavas bastante confiante, voltaste quase instantaneamente a tua mão. Estavas mesmo seguro que aquilo era mesmo a melhor opção? Seguro quando o call é algo marginal, não é? Não é fácil, mas não posso dizer que estava completamente seguro. Algumas vezes vou estar atrás, não é? Ele fez make, mostrei a mão. Acho que até acaba por poder alterar qualquer coisa nas dinâmicas do jogo em si, e mostrar o tipo de máscara que tu estás a agarrar, e logo também induzir menos blocos no adversário. Portanto, quando fazemos call para real, se calhar a mão seguir já vão ter menos apetência para bluffarem, se podes, poderiam bluffar de outra forma. Pronto, e fizemos aqui quase um, não digo um podquete, mas um programa de estratégia. Aproveitem que há a bola. Olha, no fim, empatámos ali a questão das pisadas, conseguiste sacar o... Acho que ainda estou a perder, mas pronto. Um churadão, um churadão impressionante. Acabas por... Foi grande, esta valeu mais, é verdade. Tens duas no baralho, bate uma, ganhaste em casa, eu prometi... Era um cooler e... E pronto. E acabou por... Tivei uma colhada, eu vim a rolar. Pois, é isso. Eu ainda em off, disse que ia perguntar no fim o que é que diziam os teus olhos, mas não, não é isso que vou perguntar. Vou-te perguntar se sabe melhor ganhar em casa, não é? Sabe. Ah, felizmente já ganhei aqui. É sobre elevado e tal, não é? Já ganhei aqui algumas vezes, sim. E pronto, não é um primeiro ano passado, não soubeu. E pronto, acho que toda a gente que joga, desde o mais amador ao mais profissional, é o objetivo máximo é ganhar primeiro lugar. E não ficam... Ficam obviamente satisfeitos quando atingem dinheiro, quando chegam ao final table e vão subindo. Mas eu acho que toda a gente só fica plenamente satisfeita quando atingem o primeiro lugar. Ao meu caso. E podem ver, cara, ele está aqui bastante, bastante, bastante contente. Pessoal, daqui do Casino de Chaves é tudo. Muitos parabéns ao vencedor e a todos os participantes. Acho que foi um fim de semana aqui bastante interessante na terra do nosso amigo Roberto Machado, que, pronto, oversleep, acabou de dormir e acordou aqui esta grande vitória. Achas que fica bem? Fica. Foi seca, não é? Então pronto, vamos acabar assim. Muito obrigado por nos seguir. Já também podem continuar a acompanhar aqui os live reports, tanto da Solvered Season como do S&T para o Cartoon, não para o Carnizo. Também com uma circulação. É, vai.